Música Na terça-feira foram realizadas duas reuniões das comissões permanentes do Legislativo. Confira agora no giro das comissões. Música A comissão de defesa do consumidor deu parecer contrário aos dois projetos previstos na pauta da reunião de terça-feira. Um projeto de autoria do vereador Toninho da Farmácia do PSD pretende obrigar a concessionária de energia a fornecer um contato direto para hospitais e escolas em casos de emergência. O outro projeto, de autoria do vereador Ramos da Padaria, do Democratas, pretende que se coloquem em estabelecimentos e unidades relacionadas à saúde cartazes sobre os perigos da automedicação. Já a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico analisou cinco proposituras. Apenas o projeto de autoria do vereador João D'Arcio, do PTN, teve parecer contrário. A proposta é a de regulamentar a atividade de tatuador no município. Já o projeto do prefeito Guti de instituir o plano de melhoria empresarial em Guarulhos teve parecer favorável da comissão. Música Música Legenda Adriana Zanotto